E foi tudo, mas tudo mesmo, cara. É, maluco? Sim. O que é o meu cara? Não, estou em casa. Não, não. Não, não. Obrigado. 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 Puxa um palão pra lá. Fala, Marquinhos. Fala, Marquinhos. Fala, né? E aí? Está sumido, hein? Vai, Camiloto. Já vi, apareceu, né? Está sumido, ele. Parou? Chama ele. O Beto já está aí na roda. O Beto já está aí na roda. O Beto já está aí na roda. Fica na guia. Olha aí, olha o balão onde está. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tem que abrir uma guia. Vai lá, mano. Vai lá. Vai, vai. 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 Segura o pato. Vambora. Dois, três, da lá. Calma, calma. Calma. Não vai parar mais, né? Acerta aí, eu preciso de gente limpa. Vai, velho. Ó. Vabora, vai. Vabora, cê. Vabora. 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 Vamos lá, vamos lá. Cadê aqui? abrindo Tá com o jequeiro? Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. 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 Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. E aí, tem um quadro arrebentado ali, ó. Vem aí, vem aí! Não há bocão, não! Mas peraí, peraí, após ele tá mole, após ele tá mole. Não! Tá bom, vocês que mandam aí, tem que largar aqui. Não esquenta com a fita não, hein! Espera aí! A bomba aí, a bomba até aí! A bomba aí! Vamos fazer aí, galera, pra cá na torrinha! Agora vamos falar com ele dentro dele, ele vai! Não, agora vai! O que se consegue levar? O que se consegue levar? É melhor! Ô bocão! Ô bocão! Ô bocão! Vamos trazer ele aqui, mais ou menos! Traz ele aqui, ó! Vamos trazer ele aqui! Traz ele, velho! Traz ele, velho! Vem andando pra cá! Vem com ele ali na ponta ali, ó! Vem com ele ali na ponta! Vem com ele! 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 Vem, vem! Vem com ele! Limpaca! Peraí! Peraí, Jennifer! Tá muito baixo, rapaz! E atéantine os tanatas... Vem Windsor. E esse, velho! Vem aqui, Vem! here, vem! Putaí, esses caras são doidos, rapaz! Eles são muito malucos, rapazes. Certo. Puta que pariu. Porra. Fala no fundo. E aí o 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 Abertura 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL